Este é o vigésimo primeiro vídeo da nossa série dedicada aos efeitos e plug-ins do Hiper, Hiper efeitos e plug-ins. Neste vídeo irei mostrar como configurar e aplicar o efeito vibrato. Vou adicionar um piano elétrico. Para isso, eu crio uma trilha clicando na área de TCP. Agora eu configuro a entrada MIDI. No meu caso, vou aqui onde mostro o meu teclado controlador. Arrumo a trilha para gravar. Agora eu vou adicionar um instrumento VST nessa trilha. Para isso, eu clico no botão Efeitos da trilha. Na lista da esquerda, clico em Instruments. E na lista da direita, eu vou selecionar o Contact 5 da Nativa Instruments. Este é o player free oferecido pela Nativa Instruments. Aqui na lista de tipos de instrumentos, clico em Piano Keys. E aqui na lista de baixo, clico em E-Piano. Eletro e Piano. Eis o seu painel de controle. Vejamos se está tudo ok. Agora quero mostrar uma curiosidade. Vou adicionar o vibrato. Vou usar o vibrato do próprio piano. Temos aqui os botões que controlam o efeito. Então giro este botão para adicionar o efeito vibrato. Percebeu? Vou desligar o efeito. E vamos ouvir novamente o instrumento. Este efeito não é um vibrato. Apesar de estar aqui como vibrato. Na verdade, este efeito é um trêmulo. Por quê? Ele afeta o volume de um instrumento. O vibrato, diferente do trêmulo, atua na afinação do instrumento. Ouça novamente. Reparou na modulação do volume? Aumentando e abaixando? Isto não é vibrato. Isto é um trêmulo. Eu quero o efeito vibrato. Então desligo isso. Vou checar o som do instrumento agora. Ele tem que estar sem efeito. Isto aí. Nenhuma modulação. Vou usar um outro plugin para que eu possa criar um verdadeiro efeito de vibrato. Vou aqui. Clico duplo. No diálogo que é apresentado, embaixo, no campo de busca, digito Pitch. Afinação em inglês. Na lista da esquerda, seleciono All Plugins. Todos os plugins. E na lista da direita, são mostrados todos os plugins que tem Pitch no seu nome, que estão instalados no meu computador. Escolho esse último aqui. JS Pitch Shifter 2. Clico duplo no nome do plugin e na lista da esquerda para deixá-lo em foco. No painel de controle do efeito, ajustamos a afinação. Como o vibrato é um efeito de modulação de afinação, então irei modular esse controle de afinação. Clico duplo no controle para ajustá-lo em zero. Clico no controle para selecioná-lo. Clico no botão Parameter. No menu que é apresentado, clico em Parameter Modulation Mid Link. Isso irá modular o último controle que foi clicado. E aqui em cima do menu, temos a informação do último controle clicado. Let's start it. Pitch Adjust Sense. Assim que clico em Parameter Modulation Mid Link, é apresentado outro diálogo onde determinamos pelo que o controle estará modulado. Seleciono LFO e agora como você pode ver, o controle de ajuste de afinação está se movendo. Esse movimento é baseado no LFO, no oscilador de baixa frequência. O que farei agora é ajustar essa modulação, esse movimento. Observe que o movimento está se dando do centro para a direita. Eu quero centralizar isso, ou seja, quero que o movimento aconteça da esquerda para a direita, passando pelo centro. Para isso, ajuste o controle baseline todo para a esquerda. Observe que agora o movimento está centralizado. Também podemos centralizar o movimento usando a opção Centered, que temos aqui na parte inferior do diálogo de modulação. Configurado dessa forma, o efeito é modulado bem no centro, indo para a direita e para a esquerda em torno da posição zero, do centro. Irei tocar o teclado e vejamos o que acontece. Está funcionando, mas a afinação está variando muito. Ajusto o controle strength, intensidade, vou diminuir um pouco. Observe que, ao fazer isso, o movimento da afinação passou a ficar menor, ocorrendo apenas em uma pequena faixa. É isso que o controle strength faz. Com ele, ajustamos a abrangência do movimento da modulação. Bem larga, mais estreita. Vamos ouvir como fica assim. Já ficou melhor. Agora vou ajustar o parâmetro speed, que é a velocidade do movimento de modulação. Podemos deixar o movimento mais rápido. Observe como o movimento ficou nervoso aqui. O segredo de um bom vibrato é equilibrar bem os parâmetros de intensidade e velocidade, strength e speed. Estreita um pouco mais a abrangência do movimento. Acelera um pouco o movimento. Vou ouvir sem efeito. Agora com o vibrato. Acho que precisa alargar um pouquinho a faixa de movimento. Vejamos sem efeito. Nenhuma modulação, nenhum efeito. Agora com o efeito. Esse sim. Esse é o efeito vibrato. Vibrato afeta a afinação. Vamos ver o que podemos fazer com um vibrato aplicado em um órgão. Irei remover o piano. Seleciono órgão na lista de tipos de instrumento. E aqui embaixo temos um instrumento. Seleciono ele. Ilo aqui. Aqui na esquerda desmarco o efeito para que possamos ouvir o órgão sem efeito. Ele está com um pouco de efeito aplicado. Esse vibrato aqui. Fecho ele. Agora sim. Está sem efeito. Volto a marcar o nosso efeito vibrato. E estamos aqui de volta. Já começo ajustando a largura da faixa e a velocidade da modulação. Antes. Fica mais envolvente. Também podemos aplicar vibrato em áudio gravado. Vamos ver isso. Deleta essa trilha. Vou carregar uma trilha de guitarra. Aqui temos uma trilha de guitarra e um loop de bateria. Vamos ver como está agora. Vou adicionar um vibrato nessa guitarra. Clico no botão FX da trilha da guitarra. Aqui no campo de busca já temos a palavra pitch digitada. Então é só selecionar o nosso efeito. Clico no controle do parâmetro para selecioná-lo. Clico no botão Parameter. E no menu escolho a opção Parameter Modulation Mid Link. No diálogo de modulação escolho LFO. Ajusto a direção no centro. Estreito a faixa de modulação com o ajuste Strength. Aumento um pouco a velocidade com o ajuste Speed. Vou aumentar um pouco mais esse efeito. Vou deixar ele mais evidente. Sem efeito. Com efeito. Vejamos o efeito com uma modulação mais lenta. Com certeza o efeito acrescenta mais dinâmica na guitarra. Mas aqui o ajuste, o equilíbrio entre a velocidade e a largura da faixa de modulação deve considerar os outros instrumentos da mixagem. Vou deixar o efeito mais rápido. Sem efeito. Com efeito. É isso. Aqui mostrei como construir um efeito vibrato no Ripper. Espero que você tenha gostado e que utilize esta técnica nas suas mixagens. Se você quiser realmente ser um profissional de verdade, realizar produções com qualidade para competir no acirrado mercado de produção musical, não tem jeito. Você só consegue esse objetivo se conhecer as técnicas para que possa aplicá-las nos momentos e nas medidas certas. O conhecimento da ferramenta para aplicar as técnicas é também imprescindível. Quando falo em ferramenta, me refiro ao programa Down, que neste vídeo aqui é o Ripper. Saber onde estão seus comandos e usar as funções corretamente é o que diferencia o bom profissional do amador. O mercado é competitivo e não perdoa neófitos. Sugiro duas leituras que, se você deseja ser um bom profissional, terá que ter. A primeira, no caso do Ripper, é o seu manual. Você o encontra em português. Traduzido por mim no nosso site www.musicalde.net A segunda leitura que sugiro é o livro Quebrando as Barreiras com o Ripper. Este livro não é apenas sobre o Ripper. Ele tem tudo o que você precisa saber sobre técnicas de mixagem, com uma linguagem simples e objetiva. No nosso site www.musicalde.net, você também encontra milhares de tutoriais, artigos online, manuais dos principais softwares, dicas de plugins, loops, VSs, backtracks, ou seja, tudo o que é necessário para quem utiliza a informática como ferramenta musical. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e isso ajuda muito o nosso canal. A gente está ainda começando, mas estamos progredindo cada vez mais e sua ajuda é muito importante. Se você quiser receber notificações sobre novos vídeos, inscreva-se no canal. Neste vídeo, ficamos por aqui. Sucesso para suas produções. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri